E aí pessoal, tudo bem? Dá uma olhadinha nessas postagens aqui. Eu venho falando com vocês aí muito sobre essa nova mudança no mercado da coquetelaria e aí falamos sobre o Elnis, que é o mercado do bem-estar, falamos sobre o Geração Z, falamos também aí sobre o mercado da economia prateada, que a gente se refere diretamente ao Mais 60. Enfim, falamos também sobre veganismo e essas postagens mostram todos os números que representam esse mercado, ou seja, estamos falando de um mercado de praticamente metade da população brasileira. Resumindo, será que nós, como profissionais do setor ou empresários, donos de bares, restaurantes e similares, estamos nos preparando para essa nova mudança do mercado? E eu repito, a coquetelaria, como nós conhecemos, acabou. E após a reforma tributária, com o aumento dos preços das bebidas alcoólicas e com a queda do consumo de bebidas alcoólicas, principalmente por essa nova geração, a gente vai ter que se remodelar, se adaptar e repensar o modelo atual.